Estamos a falar de um documento que os portugueses conhecem de ouvir falar deste Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality. Sr. Engenheiro, quantas pessoas é que perceberam o que eu acabei agora de dizer? Porquê é que este memorandum não foi traduzido oficialmente? Não está disponível? Não está disponível no site do Ministério das Finanças. Este documento é público. Bom, até hoje não era. Em tradução portuguesa, para que os portugueses o possam ler. Mas sabe uma coisa? Porquê é que isso não foi feito? O Gerardo Monsenhor fez uma pergunta e eu gostaria de responder. Não, mas antes de avançar, há uma questão que se coloque. Desculpe, eu acho que há uma tradução portuguesa. Se a Clara Sousa não encontrou... Oficial não há. Desculpe, mas eu estou convencido que sim. Não posso garantir. Se não há, deveria haver. Mas o senhor considera que seria necessário que deveria haver? Porque os portugueses, obviamente, nem todos têm que saber falar inglês. Vamos lá ver. Não, com certeza que não. Deve ser traduzido para português. Mas eu estou convencido que essa tradução existe. Mas deixe-me dizer...